Música Eu rezo sem foro A minha fantasia Sou parazita de mim próprio Imaginando loucuras O meu desafio O dia Sobrevou a lua Na intenção de ver Como é bom ter você aqui Na minha imaginação Sou teu amor Todavia Sou teu amor Todavia O meu coração Sobrevou a lua Nasce Imaginação De te encontrar Todavia Todavia O meu coração De te encontrar De te encontrar De te encontrar Ilusão Ilusão é de vida Fico a vagar Minhas feridas Exposta Coração sangrando Beijo Beijo Amor Amor Me faz Beijo Amor Amor Me faz É Lira Amor Amor Tchau.